Foi maravilhoso! Cuchila, cuchila, é a poeira Só que o senhor desce, a gente vê o seu maiá O seu torneiro padece, mas não pode reclamar Ele está ganhando dinheiro, é com dinheiro ganhar Mas ele deu na entrada que é proibido o cuchila É proibido o cuchila, cuchila, cuchila É proibido o cuchila, cuchila, cuchila Uma porra pelo que eu vim dizer, é na praia e você pode crer Uma porra pelo que eu vim dizer, é na praia e você pode crer Uma porra pelo que eu vim dizer, é na praia e você pode crer Uma porra pelo que eu vim dizer, é na praia e você pode crer Uma porra pelo que eu vim dizer, é na praia e você pode crer Agora que a noite, o porra sou de pé, o sacfonejo do X melhor Essa forró é de arranjar viu? É é Xile Lick這是 Xile Lick Xile Lick Xile Lick Xile Lick ... É o Xile Lick Xile Lick Xile Lick Xile Lick Xile Lick Xile Lick Tchau.